Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau. A cada maneira seria o fio de um fio que você quer dizer Incluindo essa mudança no qual de você e но parece-se que você está passando Porque tu não me disto 哦! Eu e você não me disse Você onde está vindo muscular você está assim A continuidade Tudo em fundo Eu estou sem vida Eu estou aqui Ele vai falar sobre descritamente no jude modo. Membersivamente a gente così real. Quando ninguém tá falando, enfrenta os descritamente. Ele vai te Duís me decepcionar, mas tambémない sentido asivoca. Como se essa podría byłas condenadas no judeiro. Tem todo o time. Entre eles ao andualmente se canta o tempo. E aí, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor? Quem sabe o que o que a gente tem que se sentir, não se sentir, porque a gente não se sentir, se sentir e sentir muito bem. Porque naquela forma, a gente não se sentir, mas na escola, a gente não se sentir, mas na escola, e, 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 E aí Abra me diz, Como eu faço, Você já está aqui, E aí você não vai comer. Isso é maravilhoso. Esse é o que você faz. Você não vai comer. Eu não vou comer. Você não vai 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 comer. Quando há uma qual a gente que diz isso, o mesmo nome dele dizia que se faz o que você quer dizer... Este é o que eu diria a mí, que o que você quer dizer? Ele quer dizer que ele quer dizer. Ele quer dizer que ele quer dizer o que quer dizer. Você está fazendo isso, você quer dizer que ele quer dizer que o que ele quer dizer... ção Entra Year muita tarde e outras来ências Acreditas perseguindo nada Não saíra Olha Continue para manter o somente Seажд gum Após decreto E aí você fala assim, você não faz isso, mas você faz isso, você faz isso. Você é um homem tão bom. Você faz isso. Quando eles montam muito tempo, eles fizeram água e de água. Nesse Aí alguém tiram água e dizem, Ele disse, Então, muitos—mão diferentes possuterias. Gemão, já estamos falando de mindset das MAINDA OF GOD. Tem. Vejamos a melhorar, hoje e veramos o nosso amor de Deus nos avisamentos. A vontade de fazer vida wordsavorada, dizendo que desejam nos inimigos profissionais. A maioria dos dias Rai no altecido é percebeu para encontrarse uncomfortable. Pessoal BRAOA. E aí ou não, não é? você está aqui com um homem que você está feliz você está aqui agora eu estou em uma sessão então você está você está aqui agora você está aqui eu estou aqui você está aqui mas você está aqui eu estou aqui eu estou aqui eu estou aqui João Jesus lhe abigam cetê-lhe. Dói, meão lê, vô te chamo ára de amarelo, ou o bálo ára é do meu, pi-da é do meu, como é do meu, vai dar um, aima de João lhe, pê-a-u, pê-a-u, e-mão, e-lhe, e-lhe, tê-mã, e-mã, 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 e-lhe que-a-lhe, Mas Abraham Believed God And continued to hope Continue to hope It all seemed hopeless Abraham still had faith Abraham still had faith Pensem-tá-lhe. Zalang a happy ending. Pensem-te-khe-kong-me-a-chin. Jesus lhe-oh, tu chima-mai-mai-mai-tá-pá-n-i-a-op-bien-lá-lhe. Eno, isso é que tu... A специ Data-nou-pien-te-khe-khe-khe-khe-khe-khe-khe-khe. A melitein o le-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u. Quando ele ficou, nãowier Industrial. Quando ele falou assim, Isso acontece quando você está sendo aceita mensagem. Mas não parece assim, mesmo que eu tenha aceita mensagem de Jesus. Como você não precisa de Jesus, eu não sei. Não vamos dizer que eu tenho que fazer, eu não estou dizendo que estamos fazendo Jesus de Jesus de Jesus. Eu não estou dizendo, Jesus de Jesus é um exame. Não está isso. Eu não estou dizendo que estamos falando de Jesus de Jesus. Então eu vou te dar uma coisa antes de comer e comer todos os dias. ... ... ... ... ... ... Então, vamos lá, vamos lá. E aí, todos nós temos que contar histórias, o que é que nós falamos de nós. Quando nós temos que falar, nós temos que ter uma coisa para fazer isso. Nós temos que ter uma coisa para o que nós temos que ter uma coisa para fazer. Nós temos que ter uma coisa para fazer isso. o o o o o o o o É isso aí. Então, a gente já está dizendo que a gente não sabe, mas não sabe. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que é o que se التي diz a Jehová Jaira Você que ela Она Ela é a prom Volídia Eu behavioro E eu ao que ando a gente Ou por dentro da minha vida Ou por dentro nós E nós temos Nos meus isso Nos vamos dizer Eu não vou dizer Os scenarios Deus te abençoe. 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 Porque o pai não se torna um bom ou não. Mas não é grande problema. O pai não tem uma mãe. E o pai não tem um homem. O pai não tem um homem. E o pai não tem um homem. Ele não tem um homem. Então sei que o pai não tem um homem. O pai não tem um homem. O pai não tem um homem. Você diz. Eu quero dizer que eles tinham uma família. Os dois e daí que não há muitas vezes, eles chamam de uma família para todos os que estão fazendo. Eles falam, não se dá para casa. Elas falam que não estão sendo fechadas. Eles são fechadas. Eles falam, mas agora, eles não estão no próprio, ele não está no próprio. Ele não está no próprio. Então, o que é o que é o que é o que é? Eu digo, ah, estendi nos 50 Não se esqueça, não se esqueça. Não há nada, não há nada. Não dizia, não dizia. Não dizia. Principalmente ... Ele dizia que não há para todos que se dizem... Ele dizia que não é nada. Ele dizia que não era. Ele dizia que não era o homem. Temos dito que não era. Ele dizia que não era ninguém. É uma mulher. Ele dizia que não era nada. Não há nada, não há nada. Os nossos bilhões estão ganhando para quem morrer já. Nesse caso, nós nos operamos Ela não tem um prazer e não tem o pior. Então, você vai pegar uma outra coisa. Eu vou pegar uma outra coisa, porque você vai pegar um prazer. É só pra fazer isso. Você já teaches isso que você vai ajudar a fazer orar uma palavra, um prazer em pésar no meu conhecimento. Quando eu vejo a nossa primeira história, eu vejo abenço. Quando eu vejo em uma gente que eu vejo um pouco, a gente sabe se. A gente me vê se já me reuniu. E elas nos felizes. Quando elas passam lá, Então, vamos lá, vamos lá. Então, se você não quiser, se você não quiser, você não quiser, se você quiser, se você quiser. Então, você não precisa. A gente já fala em 1st Peter. Depois, a gente diz assim, 1st Peter 1. E aí, você não precisa. Isso é aí. Então, vamos lá. Conhecimento de Deus em torno a Deus Em 1. Deus te abençoe, para a vida em 1. É o final da vida a Deus. É muito importante para que tu não se transforme or rota. Então que sim, a gente fala que o senhor não tem uma história. Que tenha feito um dos que nos ajudamos, sem ter sido um dos que vosso. E aí o que a gente causa da santa, ela vai ser definida. O pessoal é a chamada de examinamento test, você sabe que é que você faz uma sequência de examinamento? Você sabe que é isso? Não, então não acontece. Mas a gente não tem que fazer a pincar esse lugar. Canto tem que se inscrever, se inscrever, se inscrever e se inscrever. Você sabe que a gente não consegue, Porque quando você está assistindo a minha vida, E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, 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 vamos lá. Vamos lá. E aí, 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 vamos lá. E aí. E aí, vamos lá. 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 Se não se torna a gente, se não se torna a gente, não se torna a gente. Dê-dê-má-yá-zúi, a kán-jí-sân-á-má. Pé-há-d-kén-á, xóa-lú-á-pén, pô-biá-lê-é-yá-t-kú-xí-bá-lê. Bá-há-yí-n-é-sú-lú-xí-n. Né-sén-n-é-n-má. Dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-d Obedience is better than sacrifice. 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 Obedient unto Deus. 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 Obedient unto Deus.